2 mil policiais civis do Distrito Federal estiveram presentes na Praça do Buriti na tarde desta terça-feira em uma assembleia promovida pelo Simpal DF. O objetivo foi avaliar o momento da greve e discutir as próximas ações. Não houve avanços na proposta do Governo do Distrito Federal. Na verdade, eles só estão reafirmando aquilo que eles já falaram, que assumem um compromisso, no entanto, nós queremos isso formalmente. Quando fizerem isso formalmente, nós apresentaremos a categoria e aí avaliaremos novamente os rumos desse movimento. A categoria decidiu pela continuidade da greve até a próxima sexta-feira, dia 11, quando será realizada uma nova assembleia. O governo ratificou o compromisso verbal de manter a isonomia histórica e legal com a Polícia Federal, mas nós precisamos ir além. Falou também da nomeação dos aprovados, se comprometendo a nomear mais 120 aprovados até o final do ano, mas nós queremos que todos os 424 sejam nomeados imediatamente. Ficou decidido também que os policiais não vão mais emitir e entregar carteiras de identidade. Além disso, não haverá mais o recolhimento de corpos por morte natural. Também durante a greve, o IML só emitirá laudos cadavéricos. Após o ato, os policiais seguiram encaminhada até a Câmara Legislativa em busca de apoio dos parlamentares da Casa.